Resident Evil Quantos tiros que a gente gasta pra matar ela, será, hein? Só você verificar ele de novo que ele dá 15 balas de pistola. Opa! Ai, mano. Bora lá. Vamos ver o que vai. Nossa, mano. É muito difícil mirar com ele, velho. Ah, velho. Vai. Nossa, vai carregar ainda. Nossa, eu tô com veneno, mano. Putz. Já era. Aê, ela foi embora, mas eu tô com veneno, velho. Eu vou dar um retry aqui, mano. Vou dar um retry aqui pra gente tentar de novo. Porque o veneno a gente só consegue curar com a erva azul, né? Só que a gente tá sem erva azul, mano. Tá. Oi. Eita porra, velho. Aê, ela já vai embora? Aê, mano. Eu acho que ela já vai fugir. Boa! Ah, mas eu tô envenenado de novo. Ah, tá. O veneno é normal. Uma pessoa aparece e vai buscar o antídoto. Ai, velho. Que bom, mano. Mas ela já foi embora. Isso é bom. Vamos ver o que temos pra pegar. Aê, o brasão. É o último brasão. Agora eu acho que a gente já conseguiu pegar todos. Já tem três colocados lá na porta. Então, só tem mais esse pra colocar. É o buraco onde essa serpente grande saiu. Vamos ver o que temos aqui. Aê, mano. Aqui a muniçãozinha. Maravilha. Agora eu preciso de um antídoto, mano. Quem que vai pegar o antídoto pra mim? Não tem mais nada aqui, será? Ah, não. Não temos nada. Vamos examinar o cadáver. E ver se tem balinha ali, mano. Hum. Eita pinga, velho. Eu tenho certeza que o soro deve estar lá. Eu volto logo. Nossa, velho. Agora a gente vai ter que controlar a Rebeca, mano. Sem bala, sem nada, velho. É, é lá naquela sala da... Deixa eu examinar aqui. É lá naquela sala, embaixo da escada. Deixa eu salvar o jogo. Boa. Oxi. Ficou um desenho embaixo dela ali, mano. Com a Rebeca você não pode pegar nenhum item. A não ser o soro. Beleza. Deixa eu só me recordar onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu vou ter que atravessar a sala, né, mano. É na outra sala. Eu acho que é pra cá que a gente tem que vir. Olha, mano. Ficou um quadrado embaixo da Rebeca, velho. É bug de emuladores. É típico. Sandra Oliveira, brigadão por curtirem a nossa live. Valeu mesmo. Eu acho que é aqui, galera. Não tenho certeza. Eita, lascou-se, velho. Eita porra, mano. Deixa eu dar um save maroto aqui também. Porque agora azedou o pé do frango, velho. Vou tentar desviar de todos os zumbis agora. Deixa eu salvar. Pronto. Bora lá. Ai. Sai. Sai. Nossa, mano. Vou escovar o dente e volto rapidinho. Não esquece de verificar o cadáver com o Chris de novo. Beleza, Rafael. Tranquilo. Obrigadão, cara, pela ajuda. Valeu mesmo. Ai, ai, ai. É nessa sala que tá, então, o soro. A gente vai pegar ele aqui e levar lá pro Chris. Show de bola. Será que a gente consegue mexer nos itens que tem aqui dentro do baú? Ah, não. Nem abre o baú. Beleza. Vamos voltar lá e levar o antídoto pro Chris. Pra ele se curar. Mas vamos ter que ir desviando desses zumbis. Bora lá, então. Tomara que eu consiga, né, velho? Mas é muito zumbi, mano. Sai. Mas é, mano. Conseguimos desviar. Agora fica fácil da gente levar o antídoto pro Chris. Galera que estiver curtindo a live, já deixa aquele like maroto pra gente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vai, Rebeca. Vamos. Vamos lá pra outra porta. Aguenta aí, Chris. Aguenta aí que estamos chegando. Chegou o seu remédio, Cion. Aguenta aí. Mano, essas musiquinhas é muito da hora, velho. Putz. Ai. Você está bem? Sim. O que aconteceu? Você foi picado por uma cobra venenosa. Você está bem? Minha cabeça está me matando. Acho que você vai ficar bem porque eu te dei um antídoto. Mas, por favor, tenha mais cuidado. Você salvou minha vida. Eu te devo uma. Valeu, Rebeca. Mano, a Rebeca ficou paralisada, velho. Oxi. Estou feliz que posso ajudar. Estou feliz que posso ajudar. Beleza. Fique feliz, então. Então, agora, galera, vamos nos preparar pra ir lá fora. Porque eu acho que aqui a gente já fez tudo o que tinha. Agora a gente vai pegar os hexágonos que a gente pegou. Pra encaixar lá na porta. Já que falta só mais uma, tá? Chave não tem nada, beleza? Então é isso mesmo. Mano, que bom que a gente está com bastante munição de 12, né, velho? Isso é bom. Opa, aí sim, aí sim. Agora bora lá ajudar nós. Deixa eu só... Eita, porra. Mano, eu sempre me esqueço daquele zumbi, velho. Agora eu só vou pegar o... Ajeitar meu inventário. Meu pai, curtindo a nossa live. Obrigadão, pai. Um beijo pra você. Bora lá. Eu só não sei se eu vou com a 12 ou se eu vou com a pistola agora, mano. Eu acho que eu vou guardar a 12 e só com a pistolinha. Cadê? Cadê? Cadê a pistola? Cadê? Mano, tem uma dica lendária pra você. Pode falar, mano. Manda pra nós. Calendária, mano. Imagina só. Cadê as... Nossa, velho. Balinha de pistola. Não tenho mais nada, mano. Acho que eu vou ir assim mesmo. Se bem que meu sangue tá bem baixo também, né, velho. Deixa eu pegar um spray aqui. Eu vou usar um spray... Um spray não. Uma erva. Ou melhor. Eu vou usar o que tem duas ervas. Porque as que tem uma dá pra combinar com o vermelho depois. Cadê? Aí. O sprayzinho a gente vai guardar. Usar. Assim que pegar a manivela, salva o jogo. Quando você sair da sala da manivela, fica num cantinho que vai ter vários cachorros. Ai, papai do céu, velho. Bora lá, então. Vamos ver o que vai rolar. Eu tô com... Tô. Beleza. Eu acho que é pra cá mesmo, né? Deixa eu salvar o game. Vai ter vários cachorros, mano. Então. Então, mas eu tô só com isso de bala, velho. Tomara que dê conta. Eu não posso gastar mais... Não. Tentar economizar... Eita, porra. Tem zumbi aqui, velho. Ai, zumbi. Esse zumbi tá me dando trabalho. Mano do céu, velho. Aí. Olé. Pelo menos deu pra desviar dele, hein. Ai, ai, ai. Bora. Bora usar o último brasão. E ver o que vai rolar. Aqui tem um cachorro ainda. Mano do céu, eu tinha o medo desse uivo quando eu era pequeno, mano. Nossa, velho. Aê, velho. Vai, 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 vai. Entra, aí. Uh. Bom. Show de bola. É aqui, né, mano. Aqui a gente já vai pegar a manivela, então. Vamos empurrar a escadinha pra lá. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, empurrar pra cá um pouco. Aê. Vai um pouco. Agora empurrar pra lá. Vai, Chris. Nossa, mano. Dá uma raiva quando acontece isso. Vai, Chris. Empurra. Aê. Ah, em vez de matar esses cachorros... Não é melhor eu fugir deles, não? Acho que é melhor, hein? Pfff. Bora. Salvei. Pegar a pistolinha. Seja o que Deus quiser, mano. Se bem que vai ter coisa pra explorar também, né? Deixa eu ficar aqui, então, no cantinho. Valeu, Gilberto Maria Alves, por curtirem a nossa live. Eita porra. Aê, mano. Nossa, velho. Deu certinho. Será que deu certo? Não, tem mais um. Esse vai ter que morrer na 12. Cadê? Cadê, mano? Eita porra, tá atrás. Ô, louco. Caraca, mano. Ô, louco. Quatro tiros de 12 pra morrer, mano? Que que é isso? Que errado. Nossa, tem mais três lá embaixo, velho. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu combinar 100% as ervas aqui. Aliás, dá pra mim voltar, né? Eu volto lá pra dentro e guardo essas ervas no baú, então, pra chegar com espaço aqui, né? Nossa, seis tiros de pistola pra matar um cachorro, velho. Combinar. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá pro baú e deixar espaço livre aqui pra gente. Pra gente combinar essas ervas e pegar mais. Vamos voltar lá no baúzinho lá. Ai, que susto, velho. Ah, mano. Eu vou ter que matar esse zumbi que tá aqui no corredor, mano. Senão ele vai tirar muito sangue nosso. Ou não, acho que eu vou deixar ele pegar. Porque é mais importante sangue do que... É mais importante sangue do que... Não, é mais importante bala do que sangue, quer dizer. Beleza. Tem mais três lá embaixo e mais três na entrada da parte da planta. Eita, nós. Então, beleza. Então, vamos vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Lá tem várias plantas, né? Então... Já que tá zerado a minha pistola, eu vou deixar. Esse daqui também eu vou deixar. Esse aqui também eu vou deixar. Será que eu deixo a manivela aqui também pra combinar todas as ervas? E depois eu volto? Ou é melhor deixar a manivela? Não, eu acho que eu vou deixar ela aqui no inventário, hein? Eu vou deixar ela aqui no inventário. Pra gente poder combinar as ervas que tem lá pra pegar tudo de uma vez. Acho que é melhor, hein? Ah, vamos ver... Não, rapaz. Eu fui lá, sim. Eu fui lá no cara... Naquele carinha que tava morto. Só que... Ai, velho. Agora eu não sei o que eu faço aqui, mano. Só que ele não deu bala, não. Eu vou ir assim mesmo. Bora lá. Ele não deu bala. Eu acho que eu já tinha pego. Uh. Ah, mano. Eu vou matar esse zumbi aqui. Eu cansei de você, filhote. Chega. Cansei, mano. Pronto. Assim, pelo menos, já se livra dele. Assim, agora a gente consegue combinar todas aquelas... Todas aquelas ervas... Mais tranquilamente. Tomara que aqueles cachorros não voltam, né, velho? Senão, pelo amor de Deus. Eu verifiquei mais de uma vez aí. Ele não tinha. Ai, que medo, velho. Beleza. Aqui, ó. Vamos pegar mais. Aqui também deve ter ervinha azul, né? A ervinha azul já dá pra combinar três vezes ela. Fica com três ervas. Porque aí cura 100% e também cura o envenenamento. Fala, Beatriz. Top. Brigadão. Valeu mesmo. Ai, esse lobo Ivano é foda, né, mano? Beleza. A gente tá com pouco espaço no inventário. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar já o que tem pra combinar. A gente já vai ficar mais tranquilos. Combinar azul. Ótimo. Aquele lá tá 100% então. Agora a gente consegue pegar mais uma ervinha. Show de bola. A gente tem pra cá. Mas pra cá eu acho que o elevador tá lá embaixo. Opa. Este é o mapa do jardim. Vamos pegar. Depois a gente tem que trazer o elevador pra cima. Eu tô praticamente sem bala. Mas eu acho que dá pra desviar dos cachorros lá. Espero, né? Assim, espero, né, galera? Então aqui, essa parte eu lembro. A gente vai ter que usar a manivela aqui pra poder abaixar o nível da água. Usar. Olha essa CG da época, mano. Nossa, era muito top, velho. Hoje em dia, pro povo de hoje, fala que porcaria, né, mano? Mas não é. Bom, a água corre logo abaixo no outro lado. Então a gente fez um desvio, né? A gente fez um desvio da água que agora a gente consegue atravessar ela. Vamos atravessar então. Bora lá. Vamos lá, Chris. Vamos lá. Mano, eu sou mais calorento, velho. Eu não tô com muito frio, não. Tá fazendo quantos graus aí? Vamos descer. E agora é hora de desviar dos cachorros, porque eu tô sem bala, mano. E aí, ó. Eita, velho. Vai! Aí. Só corre agora. Já corri, mano. Nem pensei. Nem parei pra pensar, velho. Eita, tem mais aqui, velho. Nossa, mano. Vou tentar pegar o que dá pra pegar aqui. Ai, vai. Ai. Depois eu pego essas ervas aqui, mano. Eu preciso achar... Porra, tem três. Eita, porra. Ai, aqui eu acho que já vai ter um baú, né, mano? Tá 21 graus aí. Deixa eu ver aqui. Mano, aqui na minha cidade tá 15, velho. 15 graus. Ah. Beleza, já chegamos nessa... No barraco de madeira aqui. Show de bola. É, mano. 15 graus. Ah, música pros meus ouvidos, velho. Que bom. Show de bola. Agora vamos se organizar aqui, então. Porque agora o bagulho vai ficar mais louco ainda. Porque agora vai ter aranha, né, mano? Essa é a... Essa é a marivela. Eu acho que eu posso guardar ela, né? Ih, deixa eu ver. Balas não tem por enquanto. Só tem bala de 12. Pegar o esp... Ah, eu vi bala. Ai, que bom, mano. Tem outra dica lendária pra você. Enfrentar as duas aranhas naquela porta vermelha. Pode mandar pra nós. Manda pra nós aí, Rafael. Qual que é a dica? Ó, o spray. Da hora. A maquininha. Mas a gente não usa o Winky Ribble, galera. Então a gente não vai precisar da máquina de escrever, tá? Show de bola. Pra cá não temos mais nada. Aqui na cama, nada de especial. Beleza. Então, eu vou guardar essa... O sprayzinho aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente tem... Acho que eu vou ter que pegar umas balas de 12 pra matar aqueles cachorros lá, véi. Senão eles não vão deixar a gente em paz pra... Pra pegar aquelas ervas, né? Salve o jogo antes de entrar nela. Assim que você entrar, você alerta a primeira aranha que vai cair do teto. E vai para a mesa de bilhar. Beleza. E depois disso? Combinar. Boa. Bom, eu acho que essa quantidade de bala dá pra derrotar os cães lá. Deixa eu só ficar esperto agora. Pra tentar não perder muito sangue. Vamos pegar aquelas ervinhas que a gente deixou pra trás. Ó, tem mais ali, mano. Eu não sei se eu vou... Acho que eu vou com a 12 mesmo, véi. Bora lá. Aqui eu vou tentar matar eles na pistola. Já que eles estão mais sossegados. Aqui eu vou tentar matar eles na pistola. Aqui eu vou tentar matar eles na pistola. Aqui eu vou tentar matar eles na pistola.